Seguinte galera, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e um tanto quanto curioso. Eu sempre fiquei em dúvida se tem alguma utilidade, além de colocar na parede. E até agora eu não achei nada pra fazer com isso. O quê? Isso aqui, pra quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Dentro, tá o quê? A minha placa de 100 mil inscritos. Só que é só um botão. E eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? Então hoje eu vou abrir o botão de prata do YouTube. E se alguém tá com dó ou tá com alguma coisa assim, tá achando que isso é loucura, eu não quero mais 100 mil. Eu quero agora de um milhão. Eu acho que quebrou. Mano, eu achava que era muito mais pesado isso aqui. Foi um pingente, pá. É, dá pra botar no vídeo. Já pensou que louco? Vai pra balada com o YouTube? De um milhão é melhor, Du? Então agora vamos fazer um teste. Vamos ver o que tem dentro do bagulho. Segura. Você vai cortar o dedo? Meu Deus. Vai corregar. Ai, meu dedo. Não corta, tipo. Não cortou. Tem aquela serra de serralherinha, que legal, do bagulhão, vai... Seguinte, Fion. Não tá cortando. Tá no... Então não vai ter que ir na serralheria. Fica? Aham. Tá bom aí? Aham, vai. Aham. Aham. ntu然? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Resumo geral de tudo isso Realmente, o botão de prata do YouTube É de ferro E não galera, eu não fiz isso aqui por sacanagem Ou por idiotice Isso aqui querendo ou não estava me prendendo A 100 mil pessoas E eu não quero ficar preso a 100 mil pessoas Então por isso que eu tive que abrir Então agora, na verdade tudo isso É porque começa a nossa jornada Por um milhão E aí A CIDADE NO BRASIL E aí E aí